Aqui não tem introdução, tá? A gente começa começando. Vamos lá, vamos embora. É, foi isso, foi isso. Bom, hoje a Manu tá aqui, então quem tá comigo é o Leon, o grande Leon, que tá sempre online criando alguma coisa. Acho que já tem uns, sei lá, uns 10 anos que você tá criando com conteúdo online, sempre num... Seja produção que você ajuda a galera com evento... Como é que você começou esse negócio, na verdade? Porque você já tá faz tempo nesse mundo aí também. Cara, eu quando vou dar palestrinhas, eu conto uma história de que a minha paixão por criação de conteúdo começou quando eu tinha 14 anos, eu ganhei uma câmera VHS do meu pai e comecei a brincar de fazer vídeo com o meu irmão e a gente filmava e editava na câmera, né? Aquela história de filma, para, e filma, para, filma, para. Eu lembro que a gente tava até fazendo um filme de fantasma na época, a gente deu risada pra caramba. Mas aí, nesse meio tempo, eu cresci, amadureci, não fui incentivado a seguir a carreira criativa no Brasil e acabei fazendo direito. Caraca! E fui só me reencontrar com criação de conteúdo quando eu vim para a Irlanda e comecei a ser extra nas novelinhas, Fair City, fazer propaganda, fiz propaganda para a Champions League, fiz umas coisas bem doidas, bem quando eu cheguei na Irlanda. E também trabalhei com um cara chamado Denis, que era cameraman da Record, e veio aqui e criou um projeto chamado Get Inside TV, e usava um estúdio lá no Temple Bar, onde ele entrevistava brasileiros que moravam na Irlanda, tinha repórteres, etc., uma estrutura bem legal. E ele me viu trabalhar num restaurante, falou, ah, eu gostei da sua atitude, etc., acho que você seria bom em câmera. E me chamou para fazer parte desse programa, eu fiz algumas coisinhas assim, e isso foi há uns 11 anos atrás, meu Deus. E aí, depois disso, de novo, a minha vida amadureceu aqui, entrei no mundo corporativo, e aí só fui reencontrar conteúdo de novo em 2019, como recrutador do LinkedIn, quando o LinkedIn começou a criar a função de employer branding, e ninguém manjava nada de conteúdo, ninguém manjava nada de edição de vídeo, muito menos eu, mas eu tinha curiosidade e a paixão suficiente para, enfim, usar um Adobe Premiere, fazer edição, que são coisas que levam muito tempo. E aí, de repente, do cara que, vamos dizer, o meu conhecimento era zero, passou a ser três, enquanto que o conhecimento do time continuou sendo zero. Então, eu sabia 300% a mais que qualquer um, mas ainda não sabia nada. E aí, virei o cara que sabia editar vídeo, e a partir daí, eu fui seguindo essa paixão, até me levar no cargo que eu estou hoje, que é employer branding, né, criação de conteúdo e campanha por LinkedIn, até me levar à criação do meu podcast, que é o Leon and the Professionals, e toda essa história de produção e criação de conteúdo que eu estou envolvido. E mais recentemente, mais recentemente, do tipo, quinta e sexta-feira passada, não sei quando isso vai ser broadcasted, mas eu fiz parte do Talent Connect Show como um co-host para o LinkedIn, que é um show, o maior evento que o LinkedIn tem para os clientes, acontece em New York e em Dublin, do estúdio aqui, e dos, sei lá, 4 mil funcionários que o LinkedIn tem em EME, eu fui escolhido para ser o co-host, o único co-host não English native speaker. Enfim, acho que foi um resultado de tudo que eu tenho feito aí nos últimos anos, então foi bem legal o que aconteceu. Esse é o meu resumo. Estou contratado. Estou contratado. Cara, que foda isso. Eu vou voltar a alguns pontos aqui, porque tem algumas perguntas que eu quero fazer para você, que acho que vai ajudar a galera aqui. Primeiro, pegando esse tema de você tinha essa paixão e tal, eu acho que toda a gente é moleque, a gente brinca com um monte de coisa, explora coisas. Eu lembro de, você já fazia vídeo, eu fazia podcast, porque eu tinha um radinho gravador, que você apertava dois botões do play e o rec gravava, e eu gravava umas musiquinhas no teclado, aí fazia uns efeitos sonoros de terror também. Eu odeio filme de terror, mas eu fazia coisa de terror. E, enfim, podcast no seu mundo mais rústico possível, né? Mas aí, cara, você falou uma coisa muito massa, que é a primeira pergunta que eu vou te fazer e levantar esse primeiro ponto, que é, você tinha essa... Você já curtia fazer isso? Eu lembro que você fazia umas gravações, eu lembro que você convidava uma galera num ramo de música artística e gravava a galera. Eu lembro que você faz uns... Ah, sim, o The Combs Session, chamava o pessoal para tocar música em casa e fazia vídeo. É, você já tinha esse mundo do vídeo ali embutido na sua paixão. E aí, você falou uma coisa que foi foda. No LinkedIn, você pensa, uma empresa de, sei lá, 10 mil funcionários, não sei quantos tem agora, enfim, muitos mil funcionários, e você tem um diferencial que é você, além de tudo que você já vinha fazer no seu cargo, trazer essa experiência de saber produzir vídeo e saber falar com a câmera e ter um conforto ali de, pô, usar disso, né, para o seu favor, e acabou que virou um projeto, além de um side gig, né? Conta um pouco como é que foi isso. Você chegou e falou na cara, falou, ó, eu sei gravar, a galera meio que viu você fazendo coisa online, falou, bora aí, participou com a gente. Como é que foi isso? Cara, não, não foi assim de eu falar, eu sei gravar. Isso foi como esse podcast está acontecendo hoje, você falou, vamos fazer, eu falei, sim, sim. Quando eu era mais jovem, principalmente, eu falava, assim, 99,9% das vezes para as oportunidades que apareciam para mim. Quando eu virei recrutador, foi para uma linha de negócio no LinkedIn que tinha uns 20 hiring managers. Era a primeira ou a segunda linha em relação a volume, mas não era tão complexo, que eram cargos de suporte. E aí, para eu fazer a minha introdução, a recrutadora que estava passando o bastão para mim falou assim, Leon, por que que, em vez de você sentar na mesa, e ela sempre me via como, sei lá, o cool guy, não sei porquê. Aí ela falou, por que que, em vez de você sentar na sala de reunião e se introduzir, e falar, ah, eu sou o Leon, não sei o quê, por que você não faz um vídeo, né? Vai ser muito mais interessante, uma coisa que ninguém nunca fez. Aí eu falei, ok, vou fazer. Não tinha ideia nenhuma. Aí comecei a procurar, porque fazia tempo que eu não estava em contato com essa história de edição, nunca tive de verdade. E comecei a procurar no Google, né? Como faz para editar vídeo, free tools to edit vídeo. E aí achei o Filmora. Aí, tá, tinha o Filmora, eu tinha a câmera do celular, e tinha um outro menino irlandês, o Garrett, que também tinha uma paixão por conteúdo e vídeo. E eu chamei ele para me ajudar a criar esse vídeo que eu ia fazer de introdução à linha de negócio de suporte do LinkedIn, me introduzindo como um novo recrutador. E a gente foi em volta do LinkedIn, percorrendo, eu filmando, eu criei um textinho, eu falo, não, eu sou o Leon, não sei o quê, vim de São Paulo, sou do Brasil, e lá, lá, lá. Uns dois minutos de vídeo, tomando café, uns cortes, umas coisas assim, em tese simples, mas quem não sabe, olha e fala, uau! E aí eu criei esse vídeo, na hora de introduzir, né? Sentei lá com os 20 hiring managers, a Georgina falou, esse é o Leon, ao invés de ele se introduzir, ele tem um vídeo para dar o play para vocês. Aí o pessoal olhou o vídeo, achou bacana, e aí a Georgina pegou esse vídeo e mandou para todo mundo, aí começou o meu branding, é o cara que sabe criar conteúdo, e eu acho que tem uma história de você estar no lugar certo, na hora certa, com a disposição certa, com o skill certo, e o LinkedIn estava desenvolvendo essa nova função de employer branding, que era promover o LinkedIn, através da criação de conteúdo e eventos, mas ninguém sabia usar ou criar conteúdo, estava todo mundo no mesmo barco, tentando descobrir como fazer. E aí, como essa função é super saturada, inclusive hoje não tem pessoa suficiente para fazer e criar todo o conteúdo, eu levantei a mão e falei, ó, eu gostaria de ajudar, porque é algo que, tipo, na hora, assim, minha paixão e minha ideia de falar, de minha... Eu vi uma oportunidade novamente de chegar próximo àquilo que eu gostava muito de fazer. E aí fui fazendo, ajudei a fazer campanhas, ajudei a criar conteúdo, a criação do canal de YouTube, de música, foi parte desse processo também para eu entender de Google, YouTube, Google Analytics, tudo para eu ganhar experiência e expertise o mais rápido possível. Então foi dessa forma, meio que orgânica, e dizendo sim para desafios e oportunidades que apareceram no meio do caminho. Não tão glamuroso, mas foi assim. Sim. Eu acho foda esse negócio, cara. Eu queria ouvir a sua opinião disso, porque essa coisa de falar sim para as coisas, a gente acostumou, acho que, assim, ou quando a pessoa é muito júnior, ela acaba falando sim para muitas coisas, ou quando você, enfim, a gente é intercambista, morando fora, você, pô, vou aceitar aqui e vou topar essas oportunidades, vamos ver o que acontece. Mas, e aí eu vou levantar aqui talvez uma dúvida que eu tenho e que talvez sua percepção seja diferente ou mesmo aqui, ok. Muita gente que eu conheço do Brasil que tem bons cargos, assim, tá ok, tem cargos ok, não são, assim, mega diretores, senior VPs, mas não são ali começando a carreira, estão no meio da vida ali, no meio do middle management. E essa galera é, fica assim, cara, eu não vou fazer isso, você tá louco, vou trabalhar mais horas, mais do que... Não, 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 deu seis horas da tarde, acabou, cara, não tô sendo pago para fazer isso. E esse espírito de, assim, não vou fazer o que não tá no meu job description, sabe, vou fazer o que me deram aqui, é isso. Você percebe isso acontecer? É comum isso? Isso é o normal? ou é uma exceção? E a gente, na verdade, o normal é as pessoas dizerem sim, você tem uma percepção desse mercado aí, de pessoas que topam projetos extras para trabalho? Eu acho que é a minoria, viu, tomando exemplo pelo trabalho, pela quantidade de oportunidades de projetos que a gente tem, tô falando da situação no LinkedIn hoje, né, que a gente tem, e a quantidade de pessoas que se envolvem em projetos, eu vejo sempre sendo uma minoria dentro dos times e dentro das empresas, tanto que você acaba vendo sempre a mesma cara, e vai encontrando sempre as mesmas pessoas, mesmo em projetos diferentes, dentro da mesma empresa. Então, eu acho que é minoria, principalmente se o projeto aparentemente não tem nada a ver com o seu cargo que você foi contratado, né? Por exemplo, eu faço parte do time de recrutamento, mas faço parte do comitê de social impact do LinkedIn. E ali, por ter feito parte do comitê por muito tempo, hoje eu sou content marketing manager por comitê, mas eu comecei como voluntário, comecei fazendo speaker series, até chegar nesse cargo de content marketing manager, que é mais alinhado com o que eu gosto de fazer. E quando eu recebi a oportunidade de estar no social impact, por exemplo, no LinkedIn, foi em 2018, logo, não, em 2019, logo que eu virei recrutador, a menina que liderava esse projeto falou, Leão, a gente precisa de um recrutador pra contar e pra dar, pra ensinar os job seekers, as pessoas que estão procurando emprego, a procurar emprego, a utilizar o LinkedIn, e a gente não consegue trazer nenhum recrutador pra falar na nossa speaker series. E o nosso time tinha, sei lá, 40, 50 recrutadores na época. Enfim, eu achei estranho, falei sim, e meu, muito do que eu tô passando hoje no LinkedIn aconteceu por causa disso. Falei, fui falar em feiras, fui falar pra, centenas de pessoas, fiz cursos virtuais online, criei confiança em falar publicamente, e aí isso me deu mais outras oportunidades, e aí, outras oportunidades até com você, quando você me pediu pra fazer parte das suas, you know, masterclasses, com a Tani, nossa, com a Tani, não, Tani, Tani Storani. Então, aparentemente, parecia que a oportunidade não ia trazer nada, mas, você nunca sabe o que que vai, o que que vai, vir com o seu sim, né, nem com não. Sim, você acha que a galera que não quer, enfim, fazer essas coisas, como você falou, você vê as mesmas pessoas, você acha que é porque é preguiça, é porque a pessoa não tá tão engajada, e a gente, pensa assim, se você explorar mundos fora de LinkedIn, que talvez a empresa LinkedIn, tem um, muita gente que tá interessada na empresa, assim, gosta da empresa, e fala, pô, vou fazer isso porque eu gosto da empresa, mas, como você falou, desde a própria LinkedIn, já não tem tanto mundo, tanta gente assim, interessada em fazer os extras, né, você acha que a pessoa, o que que será que faz que as pessoas vão falar, não é pra mim, você acha que é preguiça mesmo? Cara, preguiça é uma boa, mas eu faria a pergunta, se elas, se elas estão satisfeitas com a realidade delas, se tá tudo indo bem, e se elas estão falando não pra isso, tudo bem, agora se elas estão, não estão satisfeitas, se as oportunidades não estão aparecendo pra elas, e elas ainda estão dizendo não pra que, pras oportunidades que aparecem, aí, pode ser preguiça, pode ser medo, pode ser insegurança, podem ser muitas coisas, mas nunca perguntei pra alguém o porquê não fazer, né, pode ser desinteresse, desengajamento, aquela história de que, sei lá, 70% das pessoas, não sei qual que é a data, mas mais de 50% com certeza tá infeliz com o trabalho que faz, né, por que adicionar mais uma coisa, acho que podem ser muitas coisas, é muito louco, o que que tu acha? Eu acho muito louco esse ponto, porque talvez tenha muito a ver com que, talvez a Aline tenha passado agora de transição de carreira, e que você tem passado de transição dentro de uma carreira que você tá seguindo, que é você abraçar alguma coisa nova em prol disso, abrir novas portas pra você, e você falou a questão do social impact, eu faço parte aqui do DAIB, né, que é o Diversity, Equity, Inclusion e Belonging, que é mais ou menos diversidade, inclusão, acho que essa, não sei se o termo é exatamente o mesmo traduzido pro português, mas fazer parte desse grupo pra mim é importante por dois motivos, quando eu cheguei na empresa, eu, como uma pessoa que veio com um visto, o imigrante que chegou com um visto de trabalho, etc, tudo isso me fez fazer, pô, que legal, assim, eu tenho equity e belonging aqui, as pessoas se interessaram tanto com isso, pra mim, pra eu fazer parte disso, né, que pra mim é devolver de alguma forma pra empresa, eu acho que isso é muito legal, e dar oportunidade pra outras pessoas, de outros grupos, enfim, do programa como um todo, e além disso, isso me dá uma oportunidade de me conectar com pessoas que eu não teria conexão, porque, enfim, não faz parte do nosso dia a dia, no trabalho, porque elas estão em outras áreas, ou porque, enfim, pelo motivo que for, não é parte do meu dia a dia falar com elas, mas porque agora eu tô nesse programa, eu consigo usar isso como uma forma de criar essas conexões, e pessoas de grupos, né, de minoria, etc, se interessam em engajar também, porque elas querem fazer, enfim, ganhar awareness, e ter programas que vão fazer a diferença pros grupos deles, e tal, e aí eu acho legal participar do todo, né, então, o fato de eu ter me envolvido me deu mais visibilidade, mas também me fez poder devolver algo que eu senti que me deram, assim, me deram, me consideraram mesmo sendo estrangeiro, então acho que eu vou, eu tenho que devolver, e isso acabou abrindo porta pra outras coisas, e você acabou de citar que isso também pra você, talvez seja esse o grande ponto, né, assim, a transição de carreira parece tão binária quando a gente fala dela, assim, tipo, ah, eu vou mudar de engenharia pra marketing, mas às vezes a mudança é isso, é você abraçar esses pequenos projetos, né? Ah, acho que tem muitas formas de mudar, né, é, eu tô numa transição eterna, sinceramente, pra mim, o poder dar de volta, o poder fazer o bem, fez parte, faz parte, fará parte, é, por muito tempo, com certeza. Massa, massa, e como é que foi isso, assim, eu queria fazer, levantar dois pontos que a gente pode ir pra um caminho ou pro outro, né, essa questão de mudança de carreira, mas eu queria talvez ainda explorar na questão de conteúdo e criar conteúdo, uma coisa que a gente não tá falando aqui, mas que tá implícito, mas acho que é legal a gente deixar um pouco mais claro, é você começou a criar conteúdo em inglês pro LinkedIn, e eu vi lá na sua publicação recente, nesse programa que você fez de talent, né, que é, parece um programa de televisão, né, parece um jornal nacional, só que em inglês, e eu queria te levantar essa pergunta, porque você tá fazendo conteúdo, bastante conteúdo em inglês, como você tá se sentindo, como é que foi, assim, o começo disso, né, você tava assim, você travou no começo, você ficou nervoso, você falou, puta, como é que eu vou me expressar aqui, e sabe aquela travada natural, porque já tem isso em português, quem dirá em inglês, você sente ainda que tá patinando, tá assim, pô, agora eu tô mais tranquilo, como é que foi essa, esse começar, tomar iniciativa, como é que você se sentiu, pra como é que você tá agora, tipo, tá mais confortável, como é que tá se sentindo? Boa pergunta, eu acho que foi natural, porque quando eu comecei a criar conteúdo no LinkedIn, eu já tava na Irlanda provavelmente com seis, sete anos já, hein, então já tava, o inglês já era meio que second nature, eles falam aqui, né, eu já falava inglês, vou arriscar falar fluente, tá gente, mas vocês, vocês tomem suas próprias conclusões, na hora que vocês consumirem meu conteúdo, mas já falava inglês fluente, já escrevia, me comunicava, fiz cursos, universidade, onde você tem que fazer assignments, e etc, então já não tinha mais aquela dor de cabeça na hora de me comunicar em inglês, e a minha decisão de criar conteúdo em inglês foi um pouco uma fuga do medo do julgamento das pessoas que me conheciam, ou que faziam parte do meu círculo, principalmente no Brasil, é como se eu estivesse começando do zero em relação à criação de conteúdo, pra um público que não me conhecia, então que não me importaria muito a opinião, e aí foi desenvolvendo, e foi indo, e achei que fez sentido, e hoje a maioria dos meus, das pessoas próximas, mesmo os brasileiros aqui, todos eles falam em inglês, então eu acho que eu tô sendo mais inclusivo agora, criando conteúdo em inglês, porque eu queria o conteúdo pro pessoal, principalmente daqui da Irlanda, do que se eu fosse criar em outra língua, então no meu Instagram vai ser em inglês, mesmo stories, é tudo em inglês, eu também na minha cabeça se eu vou procurar algo no Google, é em inglês, o inglês faz parte da minha vida, assim, bastante, então foi natural, as dúvidas que eu tenho e tinha, é a insegurança mesmo de criar, de ser julgado, das pessoas terem opinião, do seu conteúdo não alavancar, e não ter engajamento nenhum, essas continuam. Essas são as retornos, e essas vocês, pelo que você tá falando, o inglês em si não foi o problema, é muito mais assim, será que o conteúdo que eu tô fazendo vai ser bom, será que vai, de alguma forma, ter algum tipo de repercussão, seja porque é útil, porque ele instiga alguma conversa, e etc, e você não teve, eu falo isso porque, na minha percepção aqui, por mais que eu, acho que talvez eu criei tanto conteúdo em português, que quando chegou a hora de fazer inglês, eu tava com um nível de expectativa sobre a minha entrega muito alto, do tipo, não, eu tenho que entregar, tem que ser melhor do que eu tô fazendo em português aqui, tem que ser o conteúdo, e aí uma pressão em cima do que eu estava fazendo, em primeiro lugar, e segundo, e acho que ficou mais prominente aqui, mas tá muito melhor agora, foi assim, será que tá bom o suficiente? Porque, tipo, é o brasileiro ali com o inglês como segundo idioma, por mais que tenha fluência, é o padrão que você, que tem a fluência, assim, flui, o idioma sai naturalmente, mas, eu tô falando com nativos no Vale do Silício, pô, falar de tecnologia no Vale do Silício, será que esse cara tem alguma coisa pra trazer de, vai ser engajante, só que eu sei o língua daqui, então eu coloquei uma pressão em mim da qualidade, da entrega, e sobre o que os outros esperaram sobre mim, sem perceber que, como você falou, talvez assim como no LinkedIn, a maioria das pessoas não sabia nem como começar a fazer conteúdo online, e eu não sei se você sentiu isso também, né, tipo, tenho que fazer uma entrega num nível diferente, principalmente nesse evento que foi o, um evento global, né, que você tinha muita gente com muitos olhos ali, naquela, naquela telinha ali, você sentiu alguma pressão diferente do que você já sente normalmente? Olha, pra esse evento foi intenso, viu, foi a primeira vez que eu vi meu coração batendo, de verdade, que nem você vê nos filmes, porque, não, eu não tô mentindo não, por algumas razões, e uma delas é técnica, a gente tá num estúdio que é um, uma sala acusticamente tratada, né, então, o som não, 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 não reflete nas paredes, etc, e, segundos antes de você entrar no ar, tem a contagem regressiva, onde tá todo mundo absolutamente em silêncio, né, e só tem a chamada floor manager fazendo o countdown, então ela começa, dois minutos, um minuto, trinta segundos, dez, nove, oito, e é só ela, uma voz bem tranquila, bem suave, e no primeiro dia antes de entrar no ar, que ela tava fazendo o countdown, minha perna tremia, e eu realmente ouvi a batida no meu coração, e tava tentando, né, mas aí uma vez que ela fala zero e começa, você tem que fazer a entrega da mesma forma, e acho que não foi tão perceptível, não foi perceptível de forma alguma que eu tava, que eu tava nervoso, mas eu tava bem nervoso, tava nervoso com o meu inglês, tava nervoso com o meu sotaque brasileiro, conversei com algumas pessoas sobre isso, e eu acho que eu até fiz questão de colocar isso no ar, esse nervosismo, sobre o meu sotaque, enfim, pra eu ter mais um senso de, uma sensação de controle sobre, né, taking ownership, foi bem legal o suporte que eu recebi de todo mundo, o suporte que eu recebi de pessoas que não tem inglês como primeira língua, falando, nossa, que legal que tem alguém lá que não é nativo, você tá representando todos os não nativos, os brasileiros também no LinkedIn super orgulhosos que eu tava lá, tipo, falando, pô, se o Leon tá lá, prova que a gente pode conseguir também, acho que de tudo foi uma das partes mais legais de ter feito, e fui lá com o meu sotaque, com a minha forma de pronunciar, e deu certo, e deu tudo bem, mas olha, eu tava bem nervoso e bem inseguro, bem inseguro, e fiquei nervoso como eu nunca fiquei na vida, acho que só tirando carta de motorista aqui na Irlanda, que eu fiz um erro logo no começo e minha perna tremia na embreagem. O cara vai ficar assim, o carro tremendo, tá acontecendo, a perna tremendo. Fica, vai parecer a escola de samba. Mas eu falei que era brasileiro, aí ele me passou. Ah, que massa, muito bom, muito bom. Cara, eu consigo imaginar, porque uma coisa a gente tá fazendo esse conteúdo que a gente faz aqui, que é muito informal com relação a esse tipo de conteúdo que você falou agora, de estúdio, que tem um tempo ali determinado pra aquilo acontecer, você tem uma, provavelmente você tem um telepromp, alguma coisa assim, você tem que seguir um roteiro literal. E eu sou péssimo com essas coisas, eu não consigo. Toda vez que eu tô fazendo um material pra empresa de gravar conteúdo de curso, e cara, é o que eu mais travo é fazer no curso, porque a frase, ela tem que ser perfeita, ela não pode ter tipo, eu não posso ficar fazendo o que eu acabei de fazer agora, tipo, ah, então, é tipo, tem que sair. E aí eu fico, nossa, eu não saio, eu tenho que gravar de novo. E aí vai me dando uma ansiedade, tipo, isso não acaba, esse negócio, eu sou péssimo com isso. Você sente essa, você prefere esse mundo assim, mais escriptado ou você curte esse informal? Não, escriptado é muito, muito mais difícil. Principalmente quando tem outras pessoas escrevendo pra você o seu texto e tem uma expectativa de tom, de voz, de... E tem uma coisa muito interessante que eu ouvi outro dia que é... Eu tava ouvindo sobre AI, né, o Spotify tá fazendo aquele teste de traduzir os podcasts, né, e tava ouvindo um outro, um outro grupo de creators falar o o Marcus Brownlee, MK, MK, HP, MK, PhD, something like that, e falando sobre as diferenças de línguas, o que pode levar um minuto pra se falar em inglês, às vezes em espanhol vai se levar um minuto e vinte, como que a AI vai fazer com isso? E as entonações, as sílabas que a gente entona em línguas diferentes são diferentes, até mesmo o brasileiro falando o inglês, às vezes ele dá entonação pra sílabas que a pessoa nativa não daria, então o cara escreve que é nativo escreve pra você, espera uma entonação, espera uma voz vindo de você e aí ele vai te corrigindo, vai falando, ó, essa parte aqui é mais conversacional, essa parte é assim, entona aqui, entona ali, então o meu cérebro com certeza pra fazer esse delivery tava, vamos supor que o nosso cérebro opera a vinte por cento, né, eu tava com certeza a trinta, quarenta por cento porque eu tinha que prestar atenção em muito mais coisas, eu literalmente tava me ouvindo na minha cabeça pra ver se tava tudo saindo como deveria, super nervoso, super nervoso, nossa cara, demais, depois vocês assistam aí pessoal, é, manda aí, vai lá no LinkedIn Talent Solutions Showcase Page, procura Talent Connect Show e me fala o que vocês acham, eu vi cara esse vídeo, eu vi, eu achei muito massa, a hora que eu vi você aparecendo lá no Jornal Nacional do LinkedIn, eu falei, caraca, é outro nível, porque é difícil entrar num negócio como você falou, scriptado, e com expectativa de, ó, é agora, começa, fala, fala isso aqui, acabou, outra pessoa vai falar, mantém essa dinâmica, enfim, outro mundo, outro mundo, mas você falou uma coisa que eu achei muito foda, porque não tem nada a ver com o assunto, mas tem a ver com o assunto, a AI traduzindo as coisas pra gente, fazendo esse papel de localização de conteúdo, e 100% concordo com o que o Marcus Browning falou, e não só isso, vou dar um exemplo talvez que as pessoas vão se relacionar um pouco mais, que a gente tem um pouco essa relação, que é o Chapolin Chaves, o Chaves, do mercado espanhol falado em português, ele tinha localização de conteúdo, e a gente tinha lá indo pra Acapulco, que ninguém no Brasil sabia que era Acapulco, e descobriu depois que era uma praia no México, mas a gente tinha, ele falava pra ir pra, qual é a situação, agora eu entendi um branco das praias que eles falavam aqui, Guarujá, que eu acho que ele falava aqui, e eu acho que aqui era o Guarujá, deve ser Guarujá, certamente. É, tipo, ah, e ver o filme do Pelé, aí ir pro Guarujá, não sei o que, e essas nuances fazem com que fazia, aquilo tudo faria sentido pra gente, a gente nem percebia, porque a gente não tinha a versão original, mas aquilo conectava, e Acapulco virou um negócio que as pessoas, ah, vão pra Acapulco, ninguém sabe o que que era, enfim, aceitou, e aí eu penso assim, será que com essa questão do AI, como você falou, tem o timing das coisas, que é a parte mais técnica, digamos assim, né, pô, uma frase, pode ser que ela dure mais tempo num outro idioma, pode ser que ela tenha entonações diferentes, mas tem uma outra coisa também que é importante, que é assim, imagina que eu tô falando com você aqui, aí eu falo pra assim, não, tá suave, o bagulho é louco, velho, a gente cola lá e é isso, e aí a hora que vai localizar, talvez, a tradução, porque isso que eu tô te falando é uma linguagem de mano, vou colocar assim, tá, de mano, talvez uma pessoa mais certinha, mais correta, não use esse linguajar que eu acabei de usar brincando aqui, aí na tradução, ele pode ser que ele fale assim, oh yeah, it's all cool, man, let's do it, e all cool, é tipo, é uma linguagem certinha, não é do mano, então essa nuância faz assim, será que o podpá lá, que eles falam com muito sotaque, muita gíria, né, do mano, será que aquilo vai virar um certinho, vai virar coxinha, porque ele traduziu pro coxinha, entendeu, essa nuância, isso é outra coisa difícil. eu acho que não, acho que isso aí eles vão resolver rapidinho, não? Será? Eu acho que não deve ser muito difícil de as linguagens se equipararem em relação a, vamos falar, a linguagem do gueto de lá com a linguagem do gueto daqui, então se ele tá falando em, vamos falar, gueto mode, ele vai traduzir pro american gueto mode, vai falar, sei lá, what's up, what's up brother, what's up dog, eu quero ver isso acontecer, pode ser que aconteça, mas eu acho que isso é mais difícil que parece quando tem principalmente regionalismo, coisas muito específicas, tipo o Magulco é mó 171, mano, o barato é louco, eu não sei se cai nesse nível igual, eu não sei, pode ser que eu esteja errado, pode ser que você arrume, seja uma coisa mais simples que pareça, mas tô curioso pra saber isso. Acho que vai ser sempre uma tradução, e o ponto principal é você ter o conteúdo acessível em línguas que talvez não, a princípio, não consumiriam, mas eu vi lá o do Lex Friedman, por exemplo, e cara, tá perfeito, era a voz dele falando espanhol, eu falei, uau, animal, gostei, mas assim, eu acho que também, não sei se vai eliminar um pouquinho, se vai dar oportunidade, ou eliminar small creators, porque eles começam a virar, eles têm uma indústria de criação por trás deles, e começa a virar meio que um monopólio criativo, que agora não é só em inglês, mas vai pro espanhol, vai pro, sei lá. É, eu não acho que substitui não, cara, eu acho que assim, vai me chacoalhar um pouco o mercado, porque, se você pega, por exemplo, um, um Lex Friedman, que é um cara mais centrado, que usa um tipo de conteúdo, uma linguagem e tal, ou o Joe Rogan, e traz isso pro português, ou outro idioma, você tem uma competição direta ali, com o Flow, por exemplo, de uma certa forma, porém, eles nunca vão ter as brincadeiras, e nuances, da criação vinda do Brasil, né, assim como a gente aqui, tá fazendo conteúdo, né, um podcast, um vídeo, mas nós somos os brasileiros, morando no exterior, diferente de uma tradução, de um conteúdo do exterior, pro português, né, acho que tem uma perspectiva diferente das coisas. Verdade, vai ser um conteúdo traduzido, sem a, a nuance regional, né, interessante pra saber como, como, como isso vai rolar, mas acho muito foda também, que, eu vou poder falar sobre Lex Friedman, ou Joe Rogan, ou whatever, com amigos do Brasil, que talvez não consumam, não possam consumir, porque eles não, não falam, a língua, então vai dar mais oportunidade, pra conversas, com certeza, e pra isso, eu tô, tô animado também. É, pô, aliás, falar nisso, você viu aquela imersão no metaverso, do Lex Friedman, com o Zach Max Huckenberg? Eu vi só uma parte, sério, não, eu tenho, não sei, dizem que a chance de a gente estar numa simulation, você deve saber mais sobre isso, qual que é a porcentagem, é uma coisa muito louca, né? Ah, se depende, se o Elon Musk, acho que é, sei lá, 12%, agora, não sei o quão real é isso, não, mas como é que é, como é que eu vi outro dia, a chance de a gente estar numa simulation, é maior da chance, do que a chance de a gente não estar, e se a gente não está, com certeza um dia, a gente vai estar numa simulation, que vai, ou vai ter oportunidade de estar numa simulation, que vai ser, perfeitamente, é, real, e, olhando isso acontecer, né, lembrando do Matrix, que era, a gente virou célula de energia, para AI, para máquinas, enquanto que a gente vivia numa realidade, olha, não sei como longe a gente está disso não, viu? É, cara, não sei, eu, 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 eu acho que esse mundo, ainda vai entrar, a gente tem, acho que a nossa vida simulada, que a gente já cria há muito tempo, que talvez tenha começado com, sei lá, é, naquele filme Catch Me If You Can, né, que ele é o mais óbvio, você criar uma identidade falsa, simular uma vida de que você não tem, talvez a pessoa que, se jogue em mundos e assim, pô, eu entro no mundo, né, no mundo analógico, vou dizer assim, antes do digital, pessoas que criam personas, através de, sei lá, álcool, drogas, que for, para não serem que elas são no dia a dia, viverem uma nova realidade, e serem super heróis nessa nova realidade, até o digital, onde somos avatares, literalmente falando, e agora é um avatar muito real, do nosso físico, para o digital, só que que vive uma nova vida, que vive uma vida diferente, que é outra pessoa, talvez quando a gente vai para o exterior, a gente vai para o exterior, a gente tem uma oportunidade de meio que, dar um reset de algumas coisas, que a gente era no Brasil, e aqui, ter uma percepção nova, é muito louco isso. Esse é um ponto que eu nunca ouvi dizer, ninguém fazer, mas faz muito sentido, agora a gente vai poder fazer isso em escala, e talvez será mais acessível, mais imersivo, mas, desse ponto de vista, com certeza, a gente cria realidades diferentes, o tempo todo, sonhar, parar para imaginar, refletir, o que poderia ser, o que poderá ser, são todas formas de criar realidades, mesmo que temporárias, interessante isso, precisamos desenvolver mais, a conversa nesse ponto, é, bom, eu sei que está tardão para você, também, pai, 9h20, não sei como é, 9h20 para mim, eu já estou no bad time, eu desligo tudo, e já vou indo para dormir, sério? Eu estou nessa, cara, qual que é a tua rotina? 9h30, deitado na cama, 10h já dormi, Andrew Huberman, acorda às 5h, cold plunge, olha para o sol, qual que é a tua rotina? A minha é mais, eu estou assim, eu durmo cedo, porque eu quero pegar as 8h de sono, acordo umas 6h, meio Brian Johnson, faço um coquetel aí, de um monte de coisinha, de cacau, pomegranate, maca, tem uma barra de vitamina C, tomo esse coquetel, e aí vou para a academia, volto, café preto, seguro um pouco, uma proteína, e aí fico assim, sem comer até a hora do almoço, e é almoço assim, é um monte de vegetais e tal, estou nessa rotina aí, saudável, estou tentando aumentar a longevidade, viver mais, viver melhor, dar uma limpada no corpo também, acho que é bom, mas, e por isso que eu estou te perdoando, porque eu sei que está tarde aí, eu não sei como é que é, meu horário já está assim, pô, já estaria capotado essa hora, já teria desligado tudo, você está dormindo tarde? Cara, com um filho, é complicado, às vezes você tem oportunidade de dormir mais cedo, às vezes não, mas uma outra coisa que mudou também, é a quantidade de tempo que eu tenho, para side gigs, e criação de conteúdo, e mentorias, e coisas que eu faço, então, geralmente, porque eu e o Max, está em uma fase, nascendo o dentinho, e, enfim, acordando de madrugada, eu empurro o meu horário de dormir, até um pouco mais tarde, para eu poder dar espaço, para fazer os meus passion projects, se não, não tem como executá-los, porque o final de semana é família, a não ser que esteja passando Fórmula 1, se não, nada em relação à criação, então, eu crio de noite, e de madrugada, mostrando, né, que é uma coisa que eu tenho realmente paixão, eu gosto de fazer, e preciso, com o válvula de escape, porque, eu sou meio viciado nessa história, de sentar, criar, e tentar, e fazer, e eu gosto bastante, e preciso, faz parte de quem eu sou, então, é onde eu, onde eu acho o tempo no momento. Caraca, que mal, bom, é justo, né, muda muito a rotina, eu tenho certeza, aliás, a gente tem que fazer um episódio falando disso, com a Lene, dessa nova rotina aí, de pai, no exterior. É, a rotina, eu queria te perguntar, a rotina não existe, é, a rotina que não existe, como é que é a não rotina? Eu te perguntar, sobre a questão dos side gigs, que você falou, que você tem feito o podcast, que eu acho que é muito legal, porque, enfim, eu tenho meus motivos enviesados, de porque eu gosto de podcast, mas, o que você tem feito, assim, de side gigs, e o que você gostaria de fazer, se ele pudesse falar, pô, isso aqui é um novo side gig, que eu tô, tá faltando tempo, mas eu quero fazer. Pergunta boa essa, hein, tá ficando bom. De side gigs mesmo, o meu principal, inclusive, tô numa fase que eu tô, até, começando a dizer não, pra algumas coisas, porque, eu tenho que dar prioridade, e a família ocupa um espaço de tempo enorme. Mas, o meu principal, é o Leon and the Professionals Podcast, e a newsletter, que eu comecei a criar no LinkedIn, talvez com o intuito, de fazer um, tipo, tribe of mentors, do Tim Ferriss, né, então, sei lá, Leon and the Professionals, this is what I learned, speaking to 100 professionals, across 2, 3, 4, 5 years. Então, a newsletter, é uma forma de eu estruturar isso. Esses são, esses são meus, meus bebês, assim. Tem outras coisas que eu faço aqui e ali, que é em relação à mentoria, mentoria de carreira, coaching, falar em eventos, ser guests em outros podcasts, essas são todas coisas, digamos, secundárias e terciárias na escala. Então, se eu tivesse tempo muito, 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 muito limitado, eu preciso executar o podcast. Aí, quando eu tenho tempo de sobra, quando calha, que a gente tá fazendo agora, eu faço, eu faço as outras coisas. Esses são meus, meus side gigs principais. O podcast tem 23 episódios. Aliás, pela primeira, não pela primeira vez, mas eu tô assim, eu não tenho guest bookado. Talvez eu tenha um agora, falando com ele. Não tenho guest bookado, não tenho episódio gravado, porque, eu não sei se eu fiz certo isso, tá? Mas, todos os projetos que eu faço parte, no trabalho, fora do trabalho, o meu trabalho em si, são todos relacionados à criação de conteúdo. E com o Max, com essa falta de sono, sono regular, eu tô sentindo que eu tô chegando num limite, um ceiling, que antes, nunca passei por essa experiência de, não ter mais espaço criativo na minha cabeça, pra poder executar as coisas. Então, com a história do Talent Connect, que foi o show do LinkedIn, a gente tem dois eventos acontecendo grande no LinkedIn, também, que precisam, criação de conteúdo, do Communication Plan, e etc. E como eu não fiz, é, faculdade de Marketing, são muitas coisas que eu tenho que descobrir na hora, mas, os, a criação de conteúdo no Social Impact, é, tipo assim, o Leon and the Professionals, olha que loucura, ele ficou pra trás. Então, agora, eu lancei o 23º episódio, sei lá, duas, três semanas atrás, e, não essa semana, mas a partir de semana que vem, eu vou voltar a prospectar, é, convidados, talvez, veja, veja se eu faço alguma coisa face to face, vamos ver onde vai me levar essa, essa jornada, mas em relação a, a Side Gigs, é isso. Massa, cara, eu, eu sei, 100% que você tá passando, porque, é, eu acho que são fases da nossa vida, talvez, no seu caso, você tem um, um extra que eu não tive ainda na minha vida, que é de ter um filho, mas, tirando a questão do filho, de, às vezes, próprio trabalho, às vezes, você, chegar num ponto de você criou, você, você tirou um monte de coisa que você queria tirar, e você aprendeu um monte de coisa, você fala assim, tá, e aí, qual que é o próximo passo, qual que é o próximo grande entrevistado, uma energia ali, um teto de energia, que você, pá, e aí, quero fazer mesmo? Sou obrigado a fazer? Eu quero, será que, não sei, começa, a cabeça começa a criar um monte de perguntas, e eu cheguei num ponto onde eu tava assim, acho que eu preciso de um tempo, e, foi justamente na fase que eu conheci a Ellen e tal, foi pós-pandemia ali, a gente começou a fazer muita coisa, viver a vida, muito assim, e aí, esse viver a vida, tomou o tempo de criar conteúdo pros outros, né, que é pra gente, mas pros outros também, né, você tá criando, porque você tá meio que criando um legado, você tá deixando aquilo disponível pras pessoas, mas, eu acho que são, eu não sei, pode ser uma fase, pode ser que você tá aproveitando outras coisas, que tão tomando mais esse tempo, porque é bom também, porque é família, enfim, projetos que você gosta, e os projetos que são legado, começam a virar, ter um formato diferente, talvez. Tem que ser mais consciente em relação às suas escolhas, né, não dá pra falar assim, mais pra tudo, e pra todos, então, hoje eu me pego falando não pra muitas coisas, é coisa que eu não, mas não faria nem pensar dois, três anos atrás, não, mais antes do Covid, né, era assim pra tudo, vamos, onde é que é, tô lá, hoje eu já, né, tenho que falar, olha, não vai dar, e etc. E o Simon Sinek fala uma coisa muito interessante, num podcast, o Dyer of a Seal, do Stephen Bartlett, falou, meu, tudo tem um preço, você tem que saber isso, então, se você tá, sei lá, o preço da fama, do sucesso, o preço de ser um criador, o preço de querer ter conteúdo sempre, vai, vai ser seu sono, vai ser o tempo com a família, vai ser mais dinheiro, vai ser menos dinheiro, acho que você tem que entender isso, né, nada vem a custo de nada, é independente da escolha que você, que você fizer, e aí tendo isso em mente, fazendo a escolha da forma mais consciente possível, você, você vai, vai levando, não é assim que eu tô levando no momento, mas eu gosto bastante de, de podcast, de trazer convidados, que vêm com perspectivas diferentes, me dar oportunidade de falar com pessoas que eu nunca falaria na vida, e de ver que as pessoas dão valor, né, tem um pessoal escutando, tem um pessoal comentando, tem pessoas assistindo, tanto que eu tive essa oportunidade agora no Talent Connect Show do LinkedIn, então, o retorno nem é sempre financeiro, nem sempre é em sendo super famoso, mas é em pequenas coisas que vão acontecendo na sua vida. Pode crer. Você pensa que o podcast pode chegar, e só pensar em podcast enquanto negócio, porque acho que são duas recompensas, o Tim Ferriss fala sobre essas duas recompensas, uma delas é, o momento aqui, o que eu tirei desse papo que a gente teve juntos, e o que foi aprendizado para mim, que eu vou guardar, e que, pô, valeu já a pena, assim, que legal. O segundo é, pô, enquanto business, será que isso aqui vai me dar um retorno, será que eu vou conseguir um patrocinador, um potencial cliente, o que for, você pensa no podcast também como business, ou tipo, será que isso aqui um dia, vira um negócio onde vai ser meu, 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 vai deixar de ser um side gig, vai ser meu prato principal, que isso aqui é onde eu me alimento, e aí o resto vira side gig, você chega a pensar nessa forma também? Ah, cara, tu sonha, né, alguém olhar e falar, nossa, gostaria de patrocinar, nem que seja para pingar um dinheirinho no começo, seria muito interessante, eu acho que eu ainda não tenho uma consistência suficiente, para justificar alguém patrocinar, né, acho que, cara, teria que ser pelo menos algo bissemanal, ou semanal, não sei, não sei se você já ouviu falar do Beats to Brands, é uma criadora de conteúdo, ela fala sobre marketing, e hoje ela postou no Instagram dela, né, que ela está fazendo essa transição do side gig dela, que vai virar main gig, pô, se daqui a cinco anos eu chegasse nesse, nesse momento, seja lá dez anos, o Joe Rogan levou dez anos para explodir, sei lá, seria animal, você pagar, ganhar dinheiro para sentar aqui, convidar os outros, você ficar falando, aprendendo, quem não gostaria disso, né, quem não gostaria do resultado final, não sei se todo mundo quer passar pela jornada. É, é verdade. Cara, eu acho que a consistência, eu vou trazer uma mini polêmica aqui, porque eu, apesar de todo mundo falar que a consistência, talvez parte do grande negócio, eu acho que a gente está chegando num ponto hoje, onde às vezes é mais interessante um bom, um bom projeto, um bom conteúdo, sair ali e você, enfim, impactar pessoas e ter uma coisa legal, do que só pela sequência de projetos, que eu acho que muito criador faz hoje, assim, eu tenho uma sequência de podcast, aí você tenta acompanhar, só nós, mas nenhum deles é tão, tem esse aqui muito bom, e os outros são todos nota seis, assim, às vezes, é o que você falou, assim, para entrar um dinheiro aqui, ali, pode ser que aquele episódio, que ele vai ter uma longevidade grande, porque ele é um conteúdo, talvez, que vai funcionar por muitos anos, até porque um assunto não é datado, assim, se a gente estivesse aqui falando sobre, não sei, o que aconteceu esse ano, e hoje, e essa semana, talvez estaria datado, mas, se o assunto aqui, ele é abrangente, ele pode pegar, durar mais anos, né, assim como muito conteúdo de YouTube também. Cara, eu penso nisso quando eu crio, porque eu vejo, cada creator tem o seu approach, mas eu vejo as pessoas mais focadas na história de quantidade, né, tatatatatatata, e às vezes você abre a lista de episódios, você fala assim, tá, o que você vai acrescentar? Eu tento já o oposto, então, né, sei lá, foco no título, tem neurocientistas, tem psicólogos, tem empresários, tem coaches, tem recrutadores, tem book authors, espero que cada um desses episódios, independente do que a pessoa ouvi, vai acrescentar pelo menos, uma coisinha na vida delas, para elas se tornarem melhores seres humanos, esse é o meu tagline no momento. Você pensa dessa mesma forma? Quando você cria... Cara, eu pensava... Você está numa fase diferente de creator também, né? Tô, cara, eu pensava muito na questão do... Eu pensava muito na quantidade e frequência, que acho que foi assim que a gente foi criado no mundo de redes sociais, e aí você começa a ver grandes creators que eram quantidade e qualidade, e quantidade e frequência, tipo o Mr. Beast, que passa a ser assim, é um vídeo por mês que ele faz, só que é um vídeo de um milhão de dólares que ele faz por mês. Então assim, a qualidade subiu para um nível inacreditável, que você não tem quase competição, a frequência caiu para quase nada, uma vez por mês, e olha lá, Casey Neistat, tu fazia diário o vlog dele, e aquilo talvez foi a recompensa, ele ganhou uma recompensa muito grande daquele esforço que ele fez, que também fez quase perder o casamento, mas hoje é assim, quando ele faz, vai bombar, só que quando ele faz, e pode ser que ele faça uma vez a cada três meses, ou isso se fizer. Então, eu acho que tem essa fase também, talvez tenha que ter esse primeiro, essa corrida aí dos ratinhos no negócio, naquela ciclozinho, para quantidade, 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 frequência, 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 para ganhar alguma coisa, ter uma primeira recompensa, e aí depois fala assim, agora eu já ganhei essa recompensa, tenho uma credibilidade, agora eu posso fazer mais esporádico, porque ainda sei que vou ter um impacto com isso, mas aí a expectativa de qualidade aumenta também, talvez eu esteja pensando mais assim, como é que eu aumento a qualidade, e não tanto frequência, sabe agora? Sim, você vai ficando mais velho, o MrBeast teve um post, nem sei se é recente, mas ele vai falando a idade, e quantos vídeos criou, e o engajamento que ele tinha no YouTube, acho que levou, sei lá, uns 5, 6, 7 anos, não sei, para ele vencer a barreira dos mil, mil visualizações, não lembro qual que era, mas é uma coisa bem interessante, então, meu, os primeiros 5, 6, 7 anos foram de colocando vídeo, aprendendo crafts, entendendo audiência, etc, e depois, depois que passa do tipping point, não sei se você conhece o trabalho do Michael Gladwell, tem um livro chamado Tipping Points, que é quando as coisas, de repente, parece que é de um dia para o outro, mas chega em uma escala que vira uma pandemia, basicamente, o que acontece com esses big creators, mas já trabalha por trás disso, é, é um trampo, eu adoro o Michael Gladwell, acho que ele fez um podcast, no Diary of the CEO, ele participou como guest, a fé, ai, eu lembro, ele estava até falando de remote work, foi meio polêmico, acho que eu lembro, foi engraçado, porque eu conheci os livros dele, mas quando eu vi, eu falei, nossa, você que é o autor, você se surpreende, você fala, cara, eu não imaginava que você era ele, assim, eu acho isso muito legal desse mundo, que a gente está tendo hoje, de poder ter visualmente entrevistas, não só o áudio, não só o texto, para, sei lá, você ganha uma nova dimensão, e é muito engraçado, isso eu gosto, tu pensa em mudar o Dublin e cast, e Dublin, oh meu Deus, e Dublin cast, para face to face, para fazer alguns episódios face to face, que eu acho que tem uma dinâmica bem, eu sempre olho, primeiro que os meus não tem vídeo, eu gravo vídeo, mas a minha insegurança não deixa eu postar, então eu posto só o áudio, e uso videoclipes para promover, no LinkedIn principalmente, eu olho os presenciais assim, eu falo, meu, tem uma, é diferente. eu vejo vários vídeos seus, eu nunca parei para pensar que realmente, são os trechos que você publica, mas você já publicar, solta no LinkedIn, sem medo, no LinkedIn, solta no YouTube, o que for. Sou cagado, não tenho coragem. Não, pô, que isso, que isso, solta, cara, solta. eu sou fãzaço de, olha só que louco, a gente criou um mundo onde a escala, é o grande ponto, ainda talvez seja o grande ponto aí, para muita coisa, e aí ao mesmo tempo, a gente valoriza tanto, o não escalável, que é pessoal, é encontrar pessoa, é fazer o ao vivo, por mais que, eu não sei se isso vai chegar no mundo, onde assim, a AI está tão evoluída, que vai ficar tão bom quanto um ao vivo, e em pessoa, e tal, mas eu acho que ainda não está nesse, não tem como replicar a energia, e o momento, a troca de olhar, a dinâmica ali, de estar no mesmo ambiente, queria muito fazer, talvez o que seja mais viável fazer hoje em dia, não tem a ver com a E-Doubling Cast, mas talvez mais com o mundo daqui, eu até tenho algumas ideias sobre assim, o que eu tenho feito hoje, falar com fundadores de empresas, e estar no Vale do Silício, onde criar a empresa, empreender, está meio que no sangue da galera aqui, tipo você, pô, o cara sai na rua ali, o cara lá embaixo, ele está empreendendo, sabe, todo mundo está vendendo limonada aqui, não tem um comprador de limonada, todo mundo está vendendo, e aí eu, eu penso assim, será que tem esse mundo, e fazer alguma coisa com isso, ou será que eu vou ser, só usar ninguém, aí vem aquela coisa, da síndrome do impostor ali, pô, será que o cara que chegou agora, quer aprender aqui, isso aqui a gente já respira, empreender e criar coisas há anos, mas talvez tenha uma coisa aí, em between, sabe, que é, talvez os não tão grandes, não os que deram tão certo, mas que ainda querem ter alguma voz, querem compartilhar o que aprenderam, então acho que, eu tenho vontade sim. tem muita gente que consome, eu chamo de boutique podcast, quando alguém pergunta que o meu podcast é big, eu falo, it's more of a boutique podcast, no nosso nicho, e a segunda é que tem muita gente com histórias interessantes para contar e dividir, que nunca vão ter oportunidade de estar em um show, um podcast maior, então acho importante esse papel que a gente exerce nesse, enfim, você está operando em um espaço diferente, mas que muitas pessoas exercem no mundo dos small and medium creators, acho que se só existissem os big creators, ia ser um pouquinho, não sei, talvez até boring, então eu consumo bastante assim, eu tenho uns podcasts que eu sempre volto, mas estou sempre dando oportunidade com as recomendações do Spotify, para ouvir uma coisa aqui, outra coisa ali, novos creators, para ver o que está acontecendo, o que estão fazendo, porque é uma coisa também mais tangível, né, para mim, eu olho o Stephen Barrett, eu falo, meu, never, desculpa, mas só 1%, então, mas eu olho um smaller creator, eu falo, pô, bacana, me inspira mais às vezes do que um super criador, quase uma posição inatingível. Tem algum podcast que você está falando, esse aqui é o que está salvo para sair, episódio é o primeiro que eu vou começar a ouvir, tirando o A Dary of the CEO, que é bom, e talvez seja muito conhecido já, já é grande, tem algum que pegou você surpresa de novo? A Dary of the CEO, eu já escutei bastante, não tenho tanto, ele é muito bom, ele é muito bem preparado, mas tem alguns elementos de podcast que eu gosto de ouvir, que faltam ali, ali parece mais uma, é uma entrevista, né, ele está ali, ele está preparado, ele conhece o guest, ele vai fazendo as perguntas, acho que falta um pouco do flow, do back and forth, eu prefiro ver ele em outros podcasts, como guest, do que ele tocando o podcast dele ultimamente, mas os podcasts meus to go, que eu sempre escuto todos os episódios, é Pivot, by Cara Swisher e Scott Galloway, meu, acho eles muito bons, muito diferentes, tem uns takes fantásticos, a Cara está no mundo tech, desde, meu, sei lá, desde que o mundo tech é mundo tech, então ela conhece muito, conhece os fundadores, ela, ela é muito boa, é muito boa jornalista também. Outro que eu escuto, eu gosto de escutar bastante com comediantes, então, Flagrant, com o Andrew Schultz, eu gosto bastante, porque ele é, apesar de ser comediante, ele é muito inteligente, muito politically aware, e tem a dinâmica de ter quatro pessoas dentro do podcast, então, às vezes é uma bagunça tão grande, você não entende nada, mas parece ser muito real. O Joe Rogan, eu escuto bastante, mas não escuto todos, não, mas quando eu estou dentro do carro, quando eu quero que tenha uma conversação rolando, dirigindo para o trabalho, alguma coisa assim, acho que esses são os três, os três, que eu mais, Leon and the Professionals, bastante um alto em comic book rate. Esses são os três ou quatro que eu vou sempre, e aí, meu, o resto, vou, provavelmente, 50% do tempo para isso, ou 30 até, os outros 70, vou pulando em series, podcasts menores, e doubling cast, quando eu vejo o clipe de vocês, tem uma brasileira que trabalha na HubSpot, ela lidera o time de Customer Success, ela tem um podcast chamado This is Growth, também acho bem interessante, e muitas vezes eu escuto podcast não para escutar conversa, mas para entender o que está acontecendo no resto, o áudio, os cortes, a intro, o communication style, acho que você aprende muito escutando outros podcasts e outras pessoas, e tento aplicar para o meu dia a dia. Nossa, cara, eu vou procurar esse flagrant, que eu acho interessante, sempre bom ouvir podcasts novos, e é muito engraçado o que você falou, que a gente percebe essa tendência, e até para não prolongar aqui, para a gente já chegar aqui nos nossos minutos finais, mas Nerdcast foi o podcast que me ensinou, o que é o podcast? Eu não sabia o que eu estava nem ouvindo podcast, eu vivia o Nerdcast por 15 anos, até chegar esse ano, onde eu acho que esse ano eu devo ter ouvido 4 episódios do Nerdcast, e aí isso foi, a hora que eu parei para refletir, falei, caraca, é porque eu não gosto, é porque, o que aconteceu? e eu continuo ouvindo, e ouvindo muito mais podcast hoje em dia, mas é porque tem tanta muito boa opção por aí, segundo, talvez eles caíram no que a gente falou agora, de ficar tanto embutido na frequência, do que só na qualidade, eles não evoluíram nesse ponto, e aí isso para mim tirou, tirou, sei lá, um tesão de ouvir, tipo, pô, eu não quero ouvir esse podcast, que não está bom, ou os convidados não estão bons, e caiu nessa sequência de ruim, de estar medíocre para baixo, e eu parei de ouvir, e aí os outros podcasts, que prensam muito mais, pô, como é que entregam qualidade, talvez levantaram, né, a barra aí do jogo, me tiraram um pouco de Nerdcast, que apesar de vai ter um carinho eterno para mim, isso aqui, já não ouço, cara, não sei. Nerdcast, o Nerdcast eu escuto quando amigos recomendam, assim, o último que eu escutei foi sobre, acho que foi no começo dessa história de GNI, e um amigo meu, até o Igor, mandou para mim, falou, olha, que interessante o que eles estão falando, eu ouvi uma coisa muito interessante, e foi nesse podcast do Andrew Schultz, inclusive ele vai estar fazendo um plug para ele, ele está fazendo um tour europeu aí, a comédia dele pode ser ofensiva, tá pessoal, só para vocês saberem, mas ele fala assim, tem dois tipos de artista, depois de um tempo quando eles ficam famosos, tem um artista que é artista raiz, e ele vai sempre seguir ou perseguir a arte, e tem um artista que vai perseguir a fama ou o dinheiro, então é uma escolha que eles têm que fazer, e geralmente o artista que acaba perseguindo a fama ou o dinheiro, acaba perdendo qualidade de conteúdo, acaba perdendo o público, acaba, muitas vezes quando você ganha dinheiro com o que você faz, você tem que manter a frequência, não tem, ah, eu não tenho sobre o que falar, não, não existe isso, você vai ter que ter um podcast quinta-feira, arruma o que falar aí, e aí isso é um problema, enquanto que um Mr. Bispo, por exemplo, pode falar, óbvio, ele é um fora da curva, mas acho que eu não tenho nenhuma ideia para o vídeo mês que vem, se ele não fizer, independente, ele não precisa disso, então é uma decisão que você tem que fazer, ou a arte ou a fama. Interessante isso, interessante isso, bom ponto. Cara, curti, sei que agora está de verdade, deve estar tarde para você, que está aqui já há um tempo falando, mas quero agradecer, 15 para as 10, agora vou trabalhar uma meia horinha, fazer coisas no trabalho, que isso, gente, não façam isso, não façam isso em casa, provavelmente vou, não vou fazer nada para o Leon The Professionals, mas já vou pensar na minha newsletter, que vai sair aí já já. Massa, massa, bom, então vou deixar aqui o link para qualquer conteúdo que você tiver, seja para a newsletter, seja para o podcast, para o pessoal te acompanhar, e valeu pelo papo aí de novo, e eu acho que, de novo, pensando nas duas recompensas, a primeira recompensa, trocar uma ideia de novo com você, ouvir mais, ver como tem umas coisas, já a primeira recompensa está dada, a segunda, se o pessoal ouvir, curtir, compartilhar, é uma segunda recompensa, que a expectativa não está ali, já está na primeira, que a gente já alcançou ela, então, muito massa aqui, ter essa de novo. Quem que faz os, como é que é o teu processo daí, você edita você mesmo, what's your story? Eu editei alguns vídeos recentes, acredita? Faziam muitos anos que eu não editava, mas eu editei o Minha Vinda para cá, porque que eu saí da Irlanda, que eu achei que tinha, eu tinha que contar essa história da minha forma, e depois do primeiro mês que eu estava aqui, então foram dois vídeos que eu editei recentes, tirando esse, aí tem um editor, e que, como esse aqui é vídeo, acaba que é uma edição de vídeo, no fim das contas, só que com menos dinâmica do que um vlog, que eu diria, então tem um editor, vai para lá, e depois a gente solta podcast, via Spotify, sai a versão no YouTube com vídeo, e aí saem alguns trechinhos no Instagram, TikTok e tal, que aí é os trechinhos, cortes, que o pessoal chama. Os clips. Clips. Bacana, bacana. E já encontrou alguém famosão aí em LA? Cara, o mais famoso aqui foi o Nusser, o Nass, do Nass Summit, do Nass Daily, que é aquele cara que cria aqueles vídeos de um minuto todos os dias, sabe? One minute every day. Sabe? Tipo, eu vou te mostrar quem ele é aqui. Às vezes você vai falar, ah, eu sei quem é, sabe? Tipo, se você procurar por Nass Daily, ele me chamou para um churrasco aqui, cara. É maluco o negócio. E aí, aliás, eu achei que eu tinha publicado esse vídeo, eu não publiquei, mas eu vou soltar um reels falando desse encontro aí, porque foi tipo, what? Inclusive ele vai estar no Brasil aí, para quem, acho que já foi para o Brasil, porque até sair esse conteúdo, acho que ele já estava lá essa semana, vai ter um summit no Brasil, que ele vai lançar a plataforma dele em português. Mas, cara, acho que é a pessoa mais famosa que eu literalmente encontrei. E aí tem um povo maluco que você encontra aqui, que você acha que não é ninguém, de repente você descobre que a pessoa é big deal, assim, tipo, eu fui numa festa aqui, que tipo, teve um eventozinho, sei lá, devia ter 40 pessoas, e o DJ, ele é o CEO do Twitch. Aí eu falei, caraca, você é o DJ? E estava curtindo, assim, fazendo um side gig dele ali de DJ. Então você tem essas coisas meio maluco que acontecem por aqui, assim, sabe? Tem uma indiana que eu encontrei também, num evento, super de boa na dela, tímida, não falava quase nada, a mina está criando um barco que voa, literalmente. E aí o barco que voa é aquele barco que ele é suspenso sobre a água, então ele gasta muito mais energia, porque ele não tem a fricção com a água. Cara, absurdo, assim. E você procura aí, floating boat, alguma coisa assim, ou flying boat, alguma coisa assim. Inacreditável. É, coisa da vida daqui, de Califórnia. E, meu, não quero estender, pode cortar ali a parte de agora, editor, sem problema, sem hurt feelings, mas e a situação de homeless aí? Como que você vê isso? É ruim, tão ruim quanto o Brasil, ou São Paulo? Como que é essa história? Cara, aqui é assim, eu vou colocar, eu fiz uma analogia com isso, que é muito mais próximo do Brasil do que da Irlanda, tá? Assim, a questão da diferença social. Porque no Brasil a diferença social é, você tem realmente pessoas morando na rua, debaixo da ponte e tal, e tem milionários. Você tem, acho que, vamos colocar aqui o limite, vamos colocar aqui, o bilionário é o 10, de 0 a 10, de escala, assim, de diferença, tá? Colocar assim, né? E o 0 é o na rua, mendigo, que não tem nada. No Brasil você tem mendigos, e você tem até a pouquíssima escala que vai até o 10. Talvez você tenha umas notas 7 e 8, são assim, milionários ou multimilionários, e essa é a escala, e talvez muito pouca gente aqui, pouca, mas não tão pouca aqui, e muita nessa margem aqui do tipo, pobre, mas não mendigo, não morando na rua. Acho que o Brasil melhorou muito do que era nos 80, que eu lembro de ter muito mais mendigo na rua, eu acho que ainda tem, mas muito menos do que tinha antes. Aqui, é muito mendigo, e muito bilionário. Então você tem dois extremos aqui. Acho que é como se a escala tivesse esticado, então você tem pessoas que moram assim há muitos anos, e cresce a quantidade, a população de homelands aqui, cada vez mais aqui é maluco, e bilionários também em escala, porque empresas ganham investimentos, e passam a dominar o mundo, e passam a ser empresas bilionárias. Então as pessoas estão nessas duas diferenças de escala, e literalmente moram na mesma rua, que é uma outra diferença que no Brasil você não tem. No Brasil, o milionário não anda a pé de escuta elétrica, porque ele é um multimilionário, ele está num carro blindado, porque a preocupação com a violência no Brasil, ela vai além do mendigo, o mendigo praticamente não é a questão ali, é tudo ao redor da diferença social. Aqui, o milionário, o bilionário, está ali, andando na escuta elétrica dele, está andando no táxi, está andando a pé, está morando na mesma rua que outras pessoas, porque não é essa violência que tem aqui, e apesar de ter armas e tal, não é essa violência. E isso eu acho muito louco, porque eu não consigo conceber, dessa forma, porque que multibilionários não estão tentando resolver o problema de homelessness, mas estão criando carros, criando sozinhos, porque é o mindset de querer desromper o status quo como um todo, e não tanto com resolver o básico, porque o básico é que, sei lá, parece que eles não veem aquilo como, isso como uma grande necessidade de ser resolvida, ou talvez por eles, não sei. Debate assim, que pode ir muito longo, exemplo bobo aqui, mas a maioria dos prédios aqui, ainda você tem que pôr moedinha na máquina de lavar, para lavar sua roupa, moedinha, moeda de dinheiro, então você tem que ter dinheiro físico, moedas, para pôr na máquina, para lavar sua roupa, sendo que, ao mesmo tempo, os caras criaram, sei lá, robôs e drones por AI, e o caceta, é muito maluco, eu não consigo ainda entender ao certo, se é porque eles não estão atrás de coisas que não são sexy, ou se é porque, eu não sei, eles não veem como uma solução que eles conseguem tratar, eu não sei. Nossa, eu nunca tinha pensado nesse sentido, porque eles não dão um jeito, e não nos incomoda andar numa cidade de scooter, onde tem tanta miséria, e para eles tanto faz, você acaba se blindando também, uma hora você não enxerga mais, sabe como é, mas muita gente saiu daí na pandemia. Cara, eu vou dizer assim, São Francisco é como se o pessoal falasse, não é mais a mesma, não está mais bombando quanto antes, realmente, não deve estar, mas São Francisco não estar bombando não é mais a mesma, é o mesmo que você dizer que hoje o Messi, já não é mais o mesmo Messi de 30 anos de idade, ou de que o Cristiano Ronaldo não é mais o Cristiano Ronaldo de 30 anos de idade, que beleza, ele não é mais o mesmo, mas ele ainda é o melhor artilheiro do mundo, o Messi ainda é o melhor jogador do mundo, quer queira queira não, o cara está velho, então assim, São Francisco não está no ápice, mas ainda é muito à frente de muita coisa, ainda é uma terra de inovação, respira esse ar de empreendedorismo, de criar coisas novas e não sei o que, então é onde as coisas acontecem, quer queira queira não, então por mais que as pessoas saiam e falam, puta, não quero mais ficar aqui, não é mais a mesma, não sei o que, muitas estão voltando, porque elas falam assim, cara, não é o imposto que vai fazer, sabe, eu não tenho o mesmo network que eu tenho em Austin, que eu teria aqui, ou no interior, não sei de onde, ou em Denver, não é a mesma vibe, as pessoas voltam para cá, é onde as coisas acontecem, acabei de participar de um evento que eu palestrei aqui, e aí o cara falou, eu fiz um evento igual, porque estava todo mundo reclamando, fiz em uma outra cidade, em Portland, em Oregon, e aí fez em Portland, falou, cara, vendi 10% dos ingressos, e por um preço muito mais baixo, eu faço aqui, eu dou sold out, e não ingresso no preço mais alto que tem, porque aqui as pessoas estão aqui, elas querem aqui, elas querem vir para cá, então é natural assim, da pessoa consumir mais, e querer fazer mais parte das coisas aqui, por mais que não esteja mais do mesmo, então acho que, eu faria essa diferença aqui, do que é esse mundo daqui, e como é que as coisas estão aqui. Que loucura, estamos aguardando mais vídeos seus aí, Cazenay Style, sobre a realidade de San Fran. É, fazer, 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 e aí, cara, é isso, mas depois a gente tem que trocar mais ideias dessa vida daqui, porque, e vocês tem que visitar também, enfim, quando o Max estiver maiorzinho, ou se você quiser trazer também para cá, jovem Max, para conhecer. Cara, eu fui algumas vezes com, algumas não, eu fui duas, duas ou três com trabalho, com o LinkedIn, os summits, quando eles, quando eles são presidenciais, quando o Covid não está em alta, e quando a economia está ok, eles são em San Fran, que é o HQ do LinkedIn. Mas não dá tempo, você vai em Summit, você fica três, quatro dias, volta, não dá para sentir. Eu acho muito doido essa história de estar em um lugar que realmente ferve, você é influenciado, criar, e estar nesse mundo. Eu, eu, eu acho que eu gostaria bastante de estar no ambiente assim, mas acho que não vai acontecer, porque a linha é o oposto. Pode crer, cara. Bom, mas se vocês quiserem vir visitar, sair do centro, sair da visita, com certeza. ficar ali no hotel, porque aí você tem a experiência de como é que é a vibe da cidade também, e morar, eu estou em um bairro que é perto do centro também, mas é um bairro, tem pessoas andando, e tem barzinhos, e casas, e restaurantes, e tudo. Então muda já a vibe, mas ainda é foda, eu gosto, eu estou adorando aqui, estou adorando o clima, tudo. Enfim, eu acho que vocês vão gostar muito. Que bom. E segunda cidade favorita nos Estados Unidos, qual é? Difícil, ainda não sei, ainda está muito cedo para julgar. Eu gostei muito quando fui para a LA, eu gostei muito de Portland também, achei muito foda, mas eu não sei ainda, eu acho que tem que visitar muita coisa, eu estou fazendo muito pouca viagem aqui, muito, muito, muito pouca, porque eu ainda não tenho uma rotina, e minha rotina, na verdade, meus dias off, assim, o fim de semana, são assim, conhecer a própria cidade, sabe, explorar aqui, tem muita coisa para fazer, me envolvi agora com um joguinho de futebol, uma liga aqui, então estou, estou me metendo, estou tentando ser mais, maluco isso, mas ser mais bairrista, porque eu preciso entrar numa, eu tenho que criar amigos, criar algumas rotinas aqui, para não ficar maluco, porque senão, você fica muito sozinho, muito solto, sabe, e aí eu estou tentando criar essas coisas do dia a dia daqui, então, minhas viagens são para o mercado, para a rua de baixo, aqui que tem uma feirinha, essas coisas, para Whole Foods, vamos salvar esse papo para o Leo and the Professionals, pessoal, o Edu vai estar no Leo and the Professionals em algum instante, vai ser em inglês, Bora, fechado, fechado, vamos falar sobre São Fran, empreendedorismo, enfim, outras culturas, e o que dá na telha, fechado então, pô, Leo, valeu de novo, boa noite para você, beijo para todo mundo da família, e a gente vai se falando, editor, I'm sorry, de boaça, valeu pessoal, farô,